O que você faria se visse um animal precisando delar e tivesse condições de mantê-lo? Se ainda não sabe a resposta, vai gostar de conhecer a Poli e o Zum, e saber como eles mudaram a vida do Daniel e da Zéu Miele. Esse é o Zum, ZumTor. E essa é a Poli. Nós adotamos o Zum e a Poli lá da universidade, pelo projeto Zelo. A primeira a ser adotada foi a Poli em 2018 e o Zum em 2020. É uma alegria para nós tê-los. A nossa vida mudou completamente. Nós ficamos com uma família maior. Para nós, os cachorrinhos são nossos filhos. Nossos filhos de quatro patas. Nós cuidamos deles com todo amor e carinho. Eu acho que eles trouxeram algo que não dá para descrever com palavras para a nossa vida. Essa união só foi possível por causa do Zelo. Projeto criado em 2014 que acolhe os animais abandonados no campus da UFSM. Esse é um projeto que visa educação e conscientização para o não abandono de animais, para os cuidados com esses animais, encaminhamento para a adoção responsável, bem como toda essa conscientização em relação aos cuidados dos animais e à harmonia num local onde tem educação, como é o campus da UFSM. O Zelo também uniu o Cirilo com a Carla e o Pitoco com a Raíssa, participantes do projeto que também viraram adotantes. E o que eu tenho para mim da importância de atuar nesse projeto é poder fazer algo em prol dos animais e do ambiente também, fazer com que a conscientização seja maior, tanto dos acadêmicos, dos funcionários, de todo mundo que está dentro da UFSM, quanto das pessoas de fora também, gerar essa reflexão para a educação contra o não abandono e a favor da adoção responsável, que é a nossa principal função. E quando eu cheguei aqui no campus e fiquei sabendo da existência do projeto Zelo, eu vim até o encontro da professora Fabiana e de outras voluntárias para saber como funcionava o projeto e para poder me inserir, auxiliando, ajudando, acompanhando todas essas necessidades que se fazem existentes e que são tão importantes na atualidade da universidade. Vocês sabem como ajudar o projeto Zelo? O projeto Zelo, ele vive através de arrecadações, nós precisamos de doações de ração, precisamos de doações de medicamentos, vocês podem apadrinhar um animal do campus, podem ser um doador mensal em qualquer valor, através das nossas contas. A gente tem também o PIX para poder facilitar essa doação, nós temos muitos admiradores do projeto, muitos seguidores nas redes sociais e se você doar R$ 1,00 por mês, você já pode ajudar uma grande quantidade de animais abandonados no campus. As doações presenciais podem ser feitas na barraca do projeto, na Polifeira do Agricultor, toda terça-feira, das 8 horas ao meio-dia, onde você também pode doar para o brechó do projeto ou comprar peças de roupas e itens personalizados dos animais. Também são aceitas doações do Colégio Politécnico de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 20 horas da noite. Para doar por meio digital, acompanhe o projeto nas redes sociais e escolha a sua melhor forma de contribuir. Música Música Música